é conversa com papai então, fala com teu papai é toque deus, ai meu deus, conversa com teu papai, conversa, ai meu deus, agora é é, é a coisa é uma coisa toda Quem que é a princesa? Quem que é a princesa? Quem que é? Quem que é a princesa? É... É a princesa que conversa com... A princesa? Número 2 Aliás No O Número 2 No É, conversa com o papai então, fala com o teu papai, é tu que é, ai meu Deus, conversa com teu papai, conversa, ai meu Deus, agora é, vai cortar o fogo todo, quem que vai ser querendo, ela não é, é a princesa, quem que é a princesa, quem que é, quem que é a boncheza, é, 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 é a minha boncheza que começa, eu vou,